É isso aí meu povo, para vereador, Fernando Davan, com o número 25333 Fernando Davan pra vereador, vamos votar junto eleitor Chegou a hora, essa é a vez, digita 25333 Nesse eu confio e você pode confiar, em Fernando Davan vamos todos votar Para vereador, amigo eleitor, esse é da terra, é o homem de valor E vamos juntos votar, nesse você pode confiar 25333, é só digitar e confirmar, vamos juntos votar Nesse você pode confiar, 25333, é só digitar e confirmar Para vereador, Fernando Davan, com o número 25333 Nesse eu confio, Fernando Davan pra vereador, vamos juntos votar eleitor Chegou a hora, essa é a vez, digita 25333 Nesse eu confio e você pode confiar, em Fernando Davan vamos todos votar Para vereador, amigo eleitor, esse é da terra, é o homem de valor E vamos juntos votar, nesse você pode confiar 25333, é só digitar e confirmar E vamos juntos votar, nesse você pode confiar 25333, é só digitar e confirmar É isso aí meu povo, para vereador, Fernando Davan Com o número 25333, nesse eu confio Para vereador, Fernando Davan, 25333 Prefeito, doutor Wilson Filho, vice João Nogueira, número 25 Doutor Wilson Filho, vice João Nogueira, número 25 E vamos juntos votar, investi com o número 25 E vamos juntos votar, vamos juntos votar, vamos juntos votar